Olá, boa tarde, graças e paz. Vamos meditar aqui na Palavra de Deus em Marcos capítulo 6, amém? E também esse texto está em Mateus capítulo 13, versos 53 e 58. Jesus retira-se para Nazaré e partindo dali chegou a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, admiravam, dizendo, De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi lhe dada? E como se tais maravilhas por sua mão? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de José e Maria, e irmão de Tiago, e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus lhes dizia, não há profeta senão, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali muitas obras? Maravilhosa! Somente curou alguns poucos enfermos, limpando-lhe as mãos, e estava admirado da sua incredulidade deles. E percorreu as aldeias e vizinhas ensinando. O ponto-chave para o tema dessa lição, dessa mensagem, é exatamente o versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles. Por que Jesus não fez muitas obras em Nazaré? E uma pergunta que me calculou ao ler esse texto foi, por que hoje muitas maravilhas não são feitas no meio do povo? Será que a incredulidade naqueles tempos também é hoje? Será que estamos vivendo também a incredulidade hoje? Baseado nisso, o tema dessa mensagem é incredulidade ou fé? O que temos para hoje? Incredulidade ou fé? O que temos para hoje? Será que hoje nós estamos vivendo esses dois assuntos aqui? Incredulidade e fé? Mas afinal, o que é incredulidade e o que é fé? Tá, vamos ver os dois. Eu anotei nos bolsos da seguinte maneira. Primeiro, vamos responder o que é a palavra incredulidade. Incredulidade é qualidade de quem não se convence com facilidade. Nem acredita facilmente naquilo que ouve. Isto é incredulidade, que também é chamado de ausência de fé. Vamos repetir? O que é incredulidade? Qualidade de quem não se convence com facilidade. Todas aquelas pessoas que não se convencem com facilidade, ele é o quê? Incrédulo. Incrédulo. E também não acredita facilmente naquilo que ouve. Tem pessoas que para se convencer, você tem que ter um bom argumento. Você tem que ter um bom argumento para convencer algumas pessoas. Muitas vezes, se você não conseguir convencer a pessoa, ah, amigo. Então, a pessoa é muito incrédula. Mas será que a incredulidade que estava presente lá nos tempos de Jesus, há mais de dois mil anos atrás, será que também está presente hoje? Será que a ausência de fé, a falta de convicção, ainda está presente hoje? Jesus não pôde fazer muita coisa na sua terra natal por causa da incredulidade. Mas nós vemos também que essa palavra incredulidade vai aparecer lá em João, capítulo 11, na casa de Marta e Maria. Lá, Jesus chora, que é o versículo 39, por causa da incredulidade. Incredulidade também é chamada de dureza de coração, coração fechado. A incredulidade também é sinônimo de coração fechado. São pessoas que não acreditam de jeito nenhum. Será que isso não acontece hoje? Incredulidade? Agora vamos ver o que significa a palavra fé. Também anotei nos bolsos aqui a palavra fé. Guarde aí. É a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança. O que é fé? Coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que foi prometido e ainda não vemos, mas esperamos. Mas onde está isso? Hebreus, capítulo 11. Vamos lá? Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ver? O que é que diz Hebreus? Vamos ver? Hebreus, capítulo 11. Muito conhecido por muita gente, né? Vamos lá para Hebreus. Vamos voltar no texto aqui novamente de Marcos. Hebreus, capítulo 11. Vai falar sobre a fé. Olha o que é a fé. Capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, se você tiver sua Bíblia, você pode pegar ela também aí e analisar. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é a prova das coisas que não se vêem. Versículo 2. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que a palavra de Deus, que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Então, fé é o quê? Coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que foi prometido e que ainda não vemos, mas que esperamos. O ministério de Jesus foi cercado em alguns pontos pela incredulidade ou desconfiança. Hoje vivemos num mundo de incredulidade onde as pessoas desconfiam. Nem todo mundo são convencidos facilmente por qualquer coisa. Há uns que se convencem rápido, mas outros você demora a convencê-los. Chamado de desconfiança. Incredulidade também é ausência de fé e desconfiança, enquanto que fé é confiança. Viu a diferença? Incredulidade é desconfiança. Enquanto que fé é confiança. Mas também nós vivemos num mundo onde as pessoas desconfiam. Muitas vezes a incredulidade vai levar as pessoas também a desconfiar, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas desconfiam. É normal. Porque estão vivendo no mundo. Então eles desconfiam mesmo. Se você for lá para o evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Os discípulos falaram com Natanael. Algumas pessoas chegam para Jesus, chegou para Natanael. Você viu? Evangelho de João, capítulo 1. E eles fazem uma pergunta. Pode vir alguma coisa boa em Nazaré? Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Vamos ver o que diz aqui o texto. Vai ler na sua Bíblia também, você acompanha aí. Evangelho de João, capítulo 1, verso 46. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Felipe, verso 45. Vamos ver aqui. Felipe achou Natanael e disse-lhe. Hávemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha só a resposta de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe. Vem e vê. Vem e vê. Pode vir alguma coisa boa de Barra do Piraí? Vem e vê. Quando a pessoa é desconfiado, ele não acredita, não. Um desconfiado, para ele acreditar, primeiro ele tem que ver. Hoje o mundo está assim. Um desconfiado, para ele poder acreditar em qualquer coisa, ele tem que primeiro ver. Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Foi necessário Jesus mostrar as provas para Tomé que ele havia ressuscitado. Tomé, pode me tocar. Isso não sou eu mesmo. E Jesus falou para Tomé, Tomé, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Hoje vivemos num mundo onde as pessoas, para acreditar em qualquer coisa, primeiro eles têm que ver. Nem todo mundo é presa fácil, é levado fácil por qualquer coisa. Existem algumas pessoas que são presas fáceis. São levadas por qualquer coisa. Qualquer coisa eles acreditam. Mas não são todo mundo. É por isso que existem pessoas incrédulas por causa disso. É por isso que a incredulidade existe por causa disso. Porque as pessoas desconfiam e desconfiam de tudo. Eles não acreditam facilmente em qualquer coisa. Porque vivemos num mundo de engano. Mas em Jesus você pode confiar e pode acreditar. Porque ele é o Senhor dos Exércitos. Então Jesus não pôde fazer muitas maravilhas na sua terra natal por causa da incredulidade daquela gente. Ele teve que encortar o seu tempo ali. Encortar a sua passagem por ali. Devido à incredulidade daquelas pessoas. Era demais aquela incredulidade deles. E não pôde fazer muitas obras ali por causa deles. E Jesus ainda falou assim, ó. O profeta não tem honra na sua pátria. É muito difícil um profeta ter honra na sua própria casa. É muito difícil. Não tem mesmo. O profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus falou mesmo. Nem na sua própria casa. E nem entre seus parentes também. Não tem honra. A pessoa não acredita. Hoje vivemos num mundo de desconfiança. Onde as pessoas não acreditam em muita coisa. Não querem ser levado por muita coisa. Então é desconfiança. Então fé. É a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo. Que foi prometido e ainda não vemos. Mas esperamos. Enquanto que a incredulidade é o oposto da fé. A incredulidade é o oposto da fé. Qualidade de quem não se convence com facilidade. E hoje para você convencer uma pessoa. Você tem que fazer isso aqui. Você tem que suar a camisa para convencer uma pessoa hoje. Mas graças a Deus. Que a Bíblia fala que esse papel de convencer as pessoas. Não é nosso do homem. É do Espírito Santo. A Bíblia diz que essa função pertence ao Espírito Santo. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. A terceira pessoa da eternidade tem esse papel aí de convencer o homem. Nós não temos o poder de convencer ninguém. De fazer ninguém acreditar. Quem pode fazer as pessoas acreditarem em alguma coisa? É o Espírito Santo que ele convence. O homem, ele fala do coração do homem. Ele consegue convencer o homem. Essa função é dele. Ele consegue convencer. Ele está convencendo muita pessoa. Essa é a função dele. E também, o incrédulo não acredita facilmente naquilo que andam falando por aí. Nem todo mundo acredita naquilo que ouve, que sai ouvindo por aí. Há uns que acreditam com facilidade e outros que não. E primeiro tem que ver primeiro. Porque se não vê, eles não acreditam. Vivemos num mundo onde as pessoas querem ver primeiro para depois acreditar. Nós acreditamos primeiro para depois ver. A diferença é essa. Nós acreditamos primeiro para depois ver. Nós não vimos Jesus ser morto na cruz, sendo chicoteado, nem ressuscitado. Mas nós cremos. E ele passou por lá. E a prova infalível que ele passou por lá é as escrituras sagradas e o Espírito Santo que vai nos convencendo a cada dia disso. E a garantia. Nós temos uma garantia dentro da palavra de Deus. em que o apóstolo João diz assim Amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Assim como ele é, o veremos. Então guarde essa mensagem. Guarda essa mensagem nessa tarde aí de quinta-feira. Incredulidade ou fé? Incredulidade ou fé? O que esperamos para hoje? Você é um incrédulo? Ou você é uma pessoa que tem fé? Deixa aí no rodapé dos comentários se você é um incrédulo. É aquela pessoa que não acredita facilmente. Ou você é uma pessoa de fé que acredita sem ver. Amém? Deus te abençoe.